Música O vereador S. Ferraz entregou o título de cidadão honorária da cidade do Rio de Janeiro a coreógrafa e professora de dança de salão Raquel Pereira de Mesquita. Vocês sabem, eu estou muito emocionada. Excelentíssimo Sr. Sebastião Ferraz, vereador da cidade do Rio de Janeiro e responsável por minha titulação como cidadão carioca, a vossa pessoa e a todos os demais vereadores que através de sua intervenção me concedem esse título no dia de hoje, muito obrigada. Professora Raquel Mesquita, o Rio de Janeiro tem orgulho e gratidão por sua contribuição para o desenvolvimento da arte da dança de salão e da cultura da nossa cidade. Música 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 Música